sim meu irmão a gente podia estar em casa dormindo a gente tá aqui boy também conhece a galera aí E aí é isso aí galera vamos que vamos Santa Cruz vem a galera aí ó vamos lá vamos embora vamos embora Santa Cruz bora 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 que é o local da concentração para galera vai sair é a primeira vez que ela vem fazendo um pedal com a gente de trilha ainda tá ainda engatinhando é engatinhando mas aí a expectativa sumida lá perguntar ela ela é desenrolada não é isso aqui olha na Bahia ó a gente tá falando que ela é Maria de Ferreira viagem sim então pronto agora Daniel aí tá tá com fome não é só olhar é todo mundo pode comer para poder começar eu tô querendo saber quem trouxe a cordinha para me ajudar a sumir lá aqui é aqui aqui é aqui é a minha e aqui é a minha e vamos lá vamos que vamos chama é essa aí pessoal tem Santa Cruz aqui na Terra da Santa e vamos que vamos negócio aqui é rochada mas é é que subida demais viu mas vamos embora cuida não veio e ficou e não chegou da trilha não deu para falar muita coisa não mas agora a gente vai indo na Santa e subir subir a Santa Cruz e aí show bora cuida cadê Cicinho bora subindo um pedal aqui eu vim para Santa Rita de Casca né é é na cidade de Santa Cruz de Inharé conhece eu particularmente nunca vi a gente tá fazendo a primeira vez tá sendo vindo às vezes tô falando de carro né é isso aí daqui a pouco vai rolar umas imagens bem legal através do nosso amigo o Maestro que trouxe o drone o Maestro que tá e aguarda vamos lá vamos subir e é coisa galera o que é uma questão da cruz olha a santa lá E aí pelo menos meu objetivo aqui é subir É zerar E eu vou conseguir Agora É cansativo Não vou negar não Só tô com a mão aqui Só filmando aqui Mas dá certo Mas tá ali ó Chega já lá Vovózinha Pois é galera Cada pedalada é uma vitória Eu já tô chegando já Passa entre os médicos E chega lá Só na manha Aí galera Cheguei na santa Cheguei na santa Não foi nem com a vovó Que eu subi Subi com Com vovó Com bisavó Com trisavó Com todas as vovózinhas Me ajudando Mas Consegui concluir galera Cuida É show Cheguei na guarda da santa Até mais bicicleta ali no carro Vendo 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 Vou ter mais bike E agora vamos Vamos sair agora E já a gente sai Tchau 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 Tchau